A Federação Israelita do Rio convida todos para participar no dia 13 de abril, às 10 horas da manhã, do Dia da Recordação aos Heróis e Mártires do Holocausto. O evento será realizado no Monumento dos Pracinhas. O Midrash realiza uma palestra sobre os judeus e os direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Será dia 31 de março, às 8h30 da noite. O palestrante será o professor Edgar Leite. Caros amigos, gostaria de convidá-los mais uma vez para o encontro no CIB dos Amigos do Ides, onde teremos uma maravilhosa palestra com a professora Suzana Wortsman e Paula Ribeiro. Teremos também a música com o Haroldo Goldfarb. Será uma tarde bem alegre. Será no CIB, dia 1º de abril, às 16h. Não faltem. A Maccabi Rio organiza uma palestra com o diretor de comunicação e a gerente-geral do comitê organizador local da Copa do Mundo. A palestra será no CIB, dia 1º de abril, às 7h30 da noite. É necessário confirmar participação por e-mail. A entrada é franca. O Departamento Feminino do Lubavitch convida as mulheres para o tradicional evento de salmos em grupo. Será dia 1º de abril, a partir das 7h da manhã. O evento contará com aulas sobre receitas práticas para Pessar, entre outras atividades. O músico Rami Kleinstein se apresentará no dia 6 de abril, no Rio de Janeiro. O show será na Ari, às 7h da noite. A eleição para a presidência e para o Conselho Deliberativo da Federação Israelita do Rio será no dia 24 de agosto. Informações podem ser obtidas pelo telefone 22364367. É uma pena dizer, o programa de hoje está terminando. Você sempre pode assistir aos domingos, aqui no Canal 26, nos horários 7h da manhã, 4h da tarde e 9h da noite. Também reprisa várias vezes ao longo da semana. E como você sabe, no YouTube, na internet, youtube.com.br Lá tem todas as reportagens, não tem como perder. Você pode também enviar para quem quiser. Muito obrigada pela sua companhia e nos vemos na semana que vem. Fique agora com o De Olho no Rio. Fique agora com o De Olho no Rio. Fique agora com o De Olho no Rio.